Música No vlog de hoje a gente vai no museu mais de blogueirinha de Budapeste A gente vai num dos cafés mais lindos do mundo, Emma's Cutters E a gente também vai na Heroes Square aqui de Budapeste Fica ligado, já aproveita, deixa o seu gostei, aperta o like, se inscreve no canal Segue a gente no Instagram, arroba blog e haja visto Que hoje, ó, saindo do forno, tá linda essa cidade Primeiro dia de sol em Budapeste e último dia na cidade Sim, deixamos para fazer mais coisas no último dia Porque somos brasileiros e brasileiros adoram uma loja americana lotada na véspera da Páscoa Não tenho mais nada a dizer Cíntia, é a sua primeira vez na Ikea? Sim Sabe o que te aguarda? Não, mas eu espero que eu tenha dinheiro se quiser É um bom dia de passeio depois de estar cansada de andar a Esmo Para uma cidade enorme como Budapeste Fala Vamos provar, né? Esse daqui é peru recheado com queijo e presunto, aparentemente E com purê de batata E com purê de batata Conhecido cordon bleu Que é o acompanhamento tradicionalíssimo daqui Molhadinho Não gostei não Que bom, sobra mais pra mim Come aí, o que parece ser Queijo à milanesa ou risola de queijo Hum, acho que é queijo à milanesa De ontem Contarela aqui Perfeito, estou muito feliz Hum, já que vai ficar bom com a geleia Queijo que passa a mão Estou vendo, hein? Estou com fome, acho que eu vou só filmar É ruim Os aleiros chiques Combina com geleia Daí que é Essa geleia, não sei o que que é Porque aquela ali Que acompanha o purê de batata É uma geleia Essa geleia aqui Que acompanha a carne É diferente E aí eu vou ter que provar isso aqui Que você não vai querer Você que vai provar isso daí Que isso daí está muito cheio de fruta Na comida pra mim Caraca, é uma carne macia de um tanto A geleia é quase salgada Porque ela é bem acidazinha Mas ela não é ácida ruim É um ácido bom Ela é forte Chega quase a ser salgada Não entendi qual é a laranja Chega de chique Sem nada Não é igual os mozzareli chiques apimentado Que a gente tem no Brasil Não Não, porque aqui tem muita família Então criança vai querer comer Mozzareli chiques que a gente come em bar É mais forte É mais forte que não é Pra você comprar mais cerveja É pra acompanhar com a chassa Agora a gente está indo no New York Café Que é muito bonito Aparentemente é a confeitaria Colombo local Depois de apresentar a equipe pra Cíntia Cíntia, como foi? Foi uma ótima experiência Pena que as coisas não cabem mais na mala Estamos chegando no museu da selfie O museu se chama Museum of Sweets and Selfies E aqui custa 10 euros Ou 3 mil o negócio E aí no domingo Sábado, domingo, feriado Custa 3 mil e 500 o negócio Ou 11 euros E ele é tudo rosinha Mas eu acho que a gente só vai fazer a parte gratuita hoje Eles colocaram algumas instalações Na parte gratuita Porque o museu acaba sendo caro Principalmente pras pessoas que são daqui O que é que a banana tem, tem O que é que a banana tem, tem Tem rosa e amarela, tem, tem O que é que a banana tem Tomei uma banana na cara Hoje em tabelas, gente Olá, gente A gente chegou aqui na Hero Square Que é uma das maiores praças aqui E ela é, né Os heróis, na verdade, são quem? O exército vermelho que liberou do nazismo Ei, tchau Aí depois eles viram que não era tão bom assim Mas a praça é linda A gente vai bater umas fotos Aglomeração de fotógrafos aqui Já tem uns 3 Daqui a pouco chega mais 4 E aumentou, rapaz Já tem 4 Lugar lindo da cidade pra bater foto Cheio de turistas Cheio de fotógrafos Cintia tá me mandando mensagem Porque não tá aqui Tá no bar, né Aquela doida Oiá Oiá Mandou mensagem de áudio Vou ver Depois eu conto pra vocês Então, gente Esse foi o nosso último Dindo da Peste Espero que vocês tenham gostado Agora a gente tem que arrumar a mala Mas isso também significa Que a gente vai para um próximo lugar Um próximo destino maravilhoso Vocês fazem ideia da onde? Fica ligado Se inscreve no canal Que vocês vão saber É Viena Tchau, gente Um beijo Não se esquece de seguir a gente no Instagram Arroba blog E a gente se vê por lá Tchau Olá, pessoas queridas da internet Deixa eu falar pra vocês O que vai acontecer no blog de hoje Ai, caiu um sprinkle na minha bunda Não tô de sacanagem Sim